Aqui toca só as melhores. Prepare-se, aumente o volume, que o CD começa agora! Ela termina comigo, não se aguenta e volta, é de mim que ela gosta, é de mim que ela gosta, brinca, xinga, faz intrigas, mas se eu falar, vira embora, ela se arrepende e chora, ela se arrepende e chora. Não pensei que eu era assim, tão querido e gostosinho, que é amor eu tenho mais, se quiser que corra atrás. Não pensei que eu era assim, tão querido e gostosinho, que é amor eu tenho mais, corra atrás. Vacilou agora, corre, dá-me saudade, tome o corre. Vacilou agora, corre, dá-me saudade, tome o corre. Isso é mais uma composição de Canindana, que também não tem vendido a promocional do Aviões do Forró. Alô, meu parceiro Xande, logo mais uma noite vai estar dando o seu recado aqui. Cadê a missão, José da Princesa? Ela termina comigo, não se aguenta e volta, é de mim que ela dá lindas e gumentas, e ela gosta, brinca, xinga, faz intrigas, mas se eu falar, vira embora, ela se arrepende e chora. Não pensei que eu era assim, tão querido e gostosinho, que é amor eu tenho mais, se quiser que corra atrás. Vacilou agora, corre, dá-me saudade, tá com saudade, pois tome o corre. Vacilou agora, corre, vacilou agora, corre. Dá-me saudade, tome o corre, vacilou agora, corre. Dá-me saudade, tome o porre Vacilou agora, corre Dá-me saudade, tome o porre Cansei de dar uma vida ao coração Não é que eu seja o dono da razão Mas é que toda vez que ele ensinar Eu lhe pago o preço Cansei de dar uma vida ao coração Não é que eu seja o dono da razão Mas é que toda vez que ele ensinar Eu lhe pago o preço Coração do demaniado Se viver em confusão É cada uma que eu vou me contar Apronta, arruma a conta E depois do fim das coisas Deixa pra me pagar Coração do demaniado Se viver em confusão É cada uma que eu vou me contar Apronta, arruma a conta E depois do fim das coisas Deixa pra me pagar Entenda a tua noção Sem agência noção Beijar de novo é bem assim Você só pensa em você Agora escute aí Cansei de dar uma vida ao coração Não é que eu seja o dono da razão Mas é que toda vez que ele se engana Eu lhe pago o preço Sei que dá a ouvida ao coração Não é que eu seja o dono da razão Mas é que toda vez que ele se engana Eu que pago o preço Eu que pago o preço Eu que pago o preço Te quero bem Eu te quero bem Longe de mim Oh, bem longe de mim Você foi alguém que eu conheci por atrás Inesperadamente age sem pensar O que aconteceu hoje na sorte do passado Meu coração não me permissão de ver Você não sabe o que é Me dá valor ao que tem Tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci Pra valer Tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci Ainda bem que eu te esqueci Pra valer Só tive duas alegrias Alegrias com você No dia que eu te vi Enquanto consegui te esquecer Só tive duas alegrias Alegrias com você No dia que eu te vi E a galera vai dizer Te quero bem Te quero bem Longe de mim Te quero bem Te quero bem Longe de mim Oh, bem longe de mim Só pra você saber Eu esqueci de você Sei que sobrevivi Mas andei perto de morrer Só pra você saber Eu esqueci de você Sei que sobrevivi Mas andei perto de morrer Pega descendo Que subindo a contramão Alô, brejo, senhor Mais uma vez O sanfoneiro de você Está longe Mais complexe Você ficava o tempo inteiro No meu pensamento Não me segurava E ia me procurar Você me conduzia Feita porra e porra E essa vida Já me acabou de passar Você ficava o tempo inteiro No meu pensamento Não me segurava E ia me procurar Você me conduzia E essa vida Já me acabou de passar Só pra você saber Eu esqueci de você Sei que sobrevivi Mas andei perto de morrer Mas andei perto de morrer Eu tremei a navaz Quando eu me falava E eu não passava Que um cara qualquer Se achava demais E não me imaginava E tô sendo estressado Hoje não te quero Eu tremei a navaz Quando eu me falava Que eu não passava De um cara qualquer Se achava demais E não me imaginava E você se pesava Hoje não te quero Só pra você saber Eu esqueci de você Sei que sobrevivi Mas andei perto de morrer Só pra você saber Eu esqueci de você Sei que sobrevivi Mas andei perto de morrer Eu esqueci de você Eu visites Demorei pra tentar, desculpa, não tô bem Faz um favor, não contei isso pra ninguém Mas ontem bebi, mas não desiriquei pra ela E de novo me tentarei De vergonha até chorei Ela como sempre sorriu Fez pouco caso do que ouviu Meu amigo, me escuta, sei que tu não tem nada a ver Só tô te contando por que alguém tem que saber Vai botar tudo pra ela, que eu vou pra contigo Faz ela saber, eu não sou perfeito É esse o meu jeito, a ver se tem jeito dela me entender Vai botar tudo pra ela, que eu vou pra contigo Faz ela saber, eu não sou perfeito É esse o meu jeito, a ver se tem jeito dela me entender Vai, vai Alô, forroceiros de plantão Dia 3 de setembro vai estar em Penaforte Estejam todos convidados Em Penaforte, Ceará E a 3 de setembro ninguém me manda É, até sendo que soube, né, com a mão Demorei pra entender, desculpa, não tô bem Faz um favor, não conto isso pra ninguém Mas ontem perdi mais uma vez e me enchei pra ela E de novo me tentarei E vergonha até Chorei e ela como sempre sorriu Fiz pouco caso do que não tem Meu amigo, me escuta, sei que tu não tem nada a ver Só tô lhe contando por que alguém tem que saber Vai botar tudo pra ela, que eu vou pra contigo Faz ela saber Eu não sou perfeito, é esse meu jeito Na ver se tem jeito dela me entender Pai botar tudo pra ela, que eu vou pra contigo Faz ela saber Eu não sou perfeito, é esse meu jeito Na ver se tem jeito dela me entender Pai botar tudo pra ela, que eu conto contigo Faz ela saber Eu não sou perfeito, é esse o meu jeito Pra ver se tem jeito dela me entender Vai me perguntar tudo pra ela Que o coração não tem, faz ela saber Eu não sou perfeito, é esse o meu jeito Pra ver se tem jeito dela me entender Pega, desce, não me subi, negou Sabe aquela cama quente esperando a gente Depois do jantar Não quero ser inconveniente Mas quem sabe de repente pode até rolar Claro que isso não depende Só de mim se ele me beija em você troca Se troca, põe aquela roupa que eu adoro Que espera que hoje a noite é nossa E lá vamos nós, o amor nos desperta Sem perder mais tempo Me abraça e me beija Simples assim Você se entrega, senhora, e sem medo Deixar de desejo Simples assim Libera o desejo que eu te provei Vou fazer valência Simples assim Você se entrega, senhora, e sem medo Deixar de desejo Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Alô, brejo, santo Sabe aquela cama quente esperando a gente Depois do jantar Não quero ser conveniente Mas quem sabe de repente pode até rolar Claro que isso não depende Só de mim se ele me beija em você troca Se troca, põe aquela roupa que eu adoro Que espera que hoje a noite é nossa E lá vamos nós, o amor nos desperta Sem perder mais tempo Me abraça e me beija Simples assim Você se entrega, senhora, e sem medo Deixar de desejo Simples assim Libera o desejo que eu te provei Vou fazer valência Simples assim Você se entrega, senhora, e sem medo Deixar de desejo Simples assim Libera o desejo que eu te provei Vou fazer valência Alô, caro, cê brinca, galera, um doceiro, perna Simples assim Você se entrega, senhora, e sem medo Deixar de desejo Simples assim Libera o desejo que eu te provei Vou fazer valência Simples assim Você se entrega, senhora, e sem medo Deixar de desejo Simples assim Libera o desejo que eu te provei Vou fazer valência Simples assim Ex-pongresso 2016 E caminando Mais uma vez Simples assim Simples assim Sucesso, carinana Canta, braço, santo Soube falar que você tá de namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Andou reclamando Porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte Que não Quem dá feliz, solta a voz Quem não me ama e não quer mais voltar Saiba de eu Para o mundo do Valdir, meu Raquel Abraço, Deus te abençoe, meu irmão Tamo junto Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quero estar aqui do meu lado Fiquei sabendo É agradecendo que subindo é contramão Eu também soube falar que você tá de namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Andou reclamando Que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu Mas a carne é fraca Saiba que eu Sei que ainda Vem sem mim Que é loucara por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca Mas a carne é fraca E quero estar Em Brasil Santo Dançando Curtindo Bebendo Pega descendo que subindo é contramão Vem Brasil Santo Senhora Jora seu próximo Composição de Caninão Sucesso na voz do vaqueiro Mano Valdez Vamos pegar o salgomão Pega descendo é contramão Pá, pá, pá Manda a mão Grida feliz J, J, J E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá lipão Paqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Quem não viu? Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Paqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Pega descendo que subindo é contramão J, J Tava encaminhando o Santamengo de vocês Começou uma baguejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada ainda não arrumei nada Só pensando em te ver Eu até já decadado Quase toda mulherada Procurei um novo amor Hoje aqui nada deu certo Acho que levei um zero O louco Coqueiro não dá coco Tô quem falou É zero bom Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Quero ouvir Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você Tô que, tchau É agradecendo que subindo é contramão J, 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 J Com loads G, S, L, I, Quatro Até o povo faz som de esse todo Começou uma baguejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase, é quase, é quase, tá com casa Ainda não arrumei nada, só pensando em tiquei Eu até já dei jantado, mas toda mulherada Lá por eu, no favor Hoje aqui na nada é certo, acho que bebei um zero O louco, tô quem falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba lá no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba lá no chão Eu sem você não dá não Pega, pega, pega Pega descendo que subindo é contra a mão Que pena que acabou E o meu coração chorou Uou, 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 uou Que pena que acabou Mas se ainda existe amor Mas se ainda existe amor Uou, 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 uou Que pena que acabou Ainda não teve coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Seu cheiro ainda sai entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você nunca fez amor Será que você nunca fez amor Será que nosso braço é o que eu quero ouvir de você Eu preciso saber E devem impedir da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas se ainda existe amor Que pena que acabou Ainda não teve coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Seu cheiro ainda sai entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você nunca fez amor Será que você ainda pensa em mim Será que nosso braço é o que eu quero ouvir de você Eu preciso saber E devem impedir da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas se ainda existe amor Que pena que acabou E o meu coração chorou Atenção Que pena que acabou Oh, 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 oh O meu coração chorou Oh, oh, oh Quem tá feliz Joga a mão e desça mais Ainda não teve que olhar E me arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Pela última vez Nunca pensei Nunca pensei Que o fizereia Sem dar um pé Mas prazer Mas prazer Mas sei que sinto sincero Já esperei demais Eu Quis ser Eu fiz Eu fiz tudo o que você pediu Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento, um instante Que prazer Então me diz Então me diz o que é amor pra você Se até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que enganar Quantos que eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Ye 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 Veja o som Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas eu melhor Respira fundo Nunca pensei Que o que seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu Quis ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só me ri Eu tenho um momento estranho De prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que enganar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Ye 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 Quis ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer Ye 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 Que diz o que é amor pra você Ye 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 Pega descendo Puxa canina Só falharam de vocês Pega descendo Au bois Tervo Eu fiz tudo o que eu fizer Ai by descendo Mal Outro Al arroz Você não tem coração O sanfoneiro de vocês, vai, 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 vai Não venha me cobrar, amor Eu não te dei explicação Deu tudo errado, por favor, me esqueça Esse é o jogo de amor e sedução Vou cair fora dos que eu enlouqueço Você maluco ia me amar pra sempre Cadê o que você me prometeu? Fez um conversas que guardei na minha mente Quem tá feliz, joga a mão e canta assim Você não Você não tem coração Você não tem coração E nem razão ganha muito, fala muito bem Rebrei o seu do senhor Vem cabeça sempre subida contra a mão Um abraço 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 Se encontra-lhe eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Domingos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Domingos de amor Sempre quando chega em casa Ela já me está no portão Dizem que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar o princípio Eu quero adivinhar O que foi que eu andei Se eu falo não acredito Mas se eu não falo já me compliquei Eu fico dizendo a ela Que meu coração não tá me imaginando Mas pelo sorriso dela Ela pensa que eu deu bem É aquela velha história De que eu sei que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que vem Mas já é demais Ela é feliz Mas sempre dizem que não Pra ela é muito importante O que eu andei de mim Ela é feliz Ela é feliz Ela é feliz Ela adora te ver confuso Mas lá no fundo ela sabe Que é a unidão Você me pede na casa Pra que eu desapareça Que eu nunca mais te preocupo Eu nunca sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer em novo Ainda ontem Chorei de saudade É lento a carta Sentindo-me Sentindo profundo Mas o que fazer Com essa dor Que me bate Lá desse amor Não me falta O seu humil O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas em meus sonhos E dor E me pegue E me abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E mentira Quero sonhar A verdade Que é maravilhosa A vida O meu Chorei Que saudade É lendo É lendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer Com essa dor Que me bate Lá desse amor Não me falta O ciúme Lá desse amor É lendo a carta Amém.